Por falar em ruim, da série, ache o erro. Se você achar o erro, eu lhe dou um milhão de reais em barras de algodão. Eu vou lhe situar. Eu vou lhe situar. Aqui é o Divino Kids. Aqui é o Divino Kids. Ah, pronto. O ônibus está na contramão. O ônibus escolar está na contramão numa área escolar. A frase seria essa, Té, ou não? Como é? Me ajuda aí, porque... O cara que não estudou é uma porra. Não sabe falar de escola. O ônibus escolar está na contramão numa área escolar. E outra. Isso aqui, volta e meia, a gente mostra. E não é a mesma foto, não. Essa foto aqui é de quinta-feira. Essa foto é de quinta, passada. Mas volta e meia, alguém mandou uma foto aqui pra mim e tal. A gente está mostrando. Um buzú da prefeitura. Deve ser da prefeitura da China. Deve ser da prefeitura da China. Não conhece a cidade e por aí vai. Buzú escolar e regular numa área escolar. Numa área escolar. É bem legal. Bem representativo do governo. Comercial Santa Bárbara do Guinão. Moratel.